Garçom Garçom, apague esta luz Que eu quero ficar sozinha Garçom, me deixe comigo Que a mágoa que eu tenho é minha Quantos estão pelas mesas Bebendo tristezas, querendo ocultar O que se afoga no copo Renasce na alma, desponta no olhar Garçom, se o telefone bater E se for pra mim Garçom, repita pra ele Que eu sou mais feliz assim Você sabe bem que é mentira Mentira na turma de bar Bar, tristonho sindicato De sócios da mesma dor Bar, que é o refúgio barato Dos fracassados Passados do amor Bar, que é o refúgio barato Bar, que é o refúgio barato Garçom, se o telefone bater E se for pra mim Garçom, repita pra ele Que eu sou mais feliz Que eu sou mais feliz assim O refúgio barato Dos fracassados Do amor Garçom, repita pra ele Bar, que é o refúgio barato Garçom, repita pra ele Bar, que é o refúgio barato